Muito bem, questão número 15, tá falando aqui sobre quibe, coxinha, pãezinhos, ou fiquei até com fome? Olha só, dona norma fabrica por mês 1.500 quibes, 3.500 coxinhas, 5.000 pãezinhos e vende a unidade ao preço de 50 centavos o quibe, 40 centavos a coxinha e 25 centavos o pãozinho. Vamos anotar isso aqui? Quibe! Vai levar um K. Quibe são 1.500 quibes ao preço de 50 centavos cada um. Também ela fabrica e vende coxinha, ela faz 3.500 coxinhas e vende pelo preço de 40 centavos cada uma. E ela tem ainda os pãezinhos, então são 5.000 pãezinhos e ela vende por 25 centavos cada um. Certo, após estudar o mercado, ela viu que poderia aumentar em 10% os seus ganhos. Ganhos, o que é ganho? O que é ganho? Ganho é quanto vende ou quanto lucra? Isso tem que ser mais explicado, meu filho. Você não pode escrever isso, ganho. Poxa vida! Porque quando você vende, aquilo não é ganho. Você não vai pegar e tomar tudo aquilo de sorvete ou usar para pagar suas contas pessoais. Você tem que pagar ali. O custo que você teve daquilo ali é a matéria. Você vai ter que comprar mais para fazer mais mês que vem. Então não é ganho. Digamos assim, valor de venda. Digamos assim. Não é lucro isso. Então ganho é uma palavra clandestina nesse negócio de finanças. Mas tá bom. Vamos considerar que ganho seria o valor total que recebe ao vender esse material todo. Por sinal, vamos calcular isso tudo aqui. Vamos multiplicar e somar isso aqui. Olha só. 1.500 quibes a 50 centavos cada um. Isso aqui vai dar 750 reais. Aqui 3.500 coxinhas a 40 centavos cada um. Quanto é que vai dar isso, hein? Multiplicando, isso vai dar 1.400 reais. 1.400 reais. E aqui 5.000 a 25 centavos cada um. Isso aqui vai dar 25 centavos. É a mesma coisa que dividir por 4, né? 0,25 é 1 quarto. Então isso aqui vai dar 1.250. Então o ganho seria isso aqui. Vamos somar. Isso aqui 5 e 5, 10. Vai 1. 8 e 4, 12. Mais 2, 14. Vai 1. 3.400. Então ela recebe 3.400 reais vendendo isso aqui. Isso aqui seria o que ele chama aqui de ganho. Bom, poderia aumentar em 10% seus ganhos. 10% é? Poderia aumentar em 10%. Quanto é que é 10% disso aqui? 340 reais. Poderia aumentar em 340 reais? Se fizesse o quê? Se vendesse mais pãezinhos a um preço 20% mais barato. Quer dizer, em vez de vender os pãezinhos a esse preço, venderia a 20 centavos. Um preço 20% mais barato, né? Ó, 0,25 é o preço de um pãozinho que ela vende, né? Se você tirar 20% disso, 20% é um quinto, né? É a quinta parte. Tira a quinta parte de 25 centavos. Vai dar 20 centavos. Pronto. Venderia, então, uma quantidade maior de pãezinhos. Só que ele agora, ele seria 20 centavos. Assim, para obter esse ganho, o número de pãezinhos a mais que Dona Norma teria que produzir, sem alterar a quantidade da produção, nem os preços das coxinhas e dos quibes, é de... Espera aí. Isso significa que ela vai continuar vendendo a mesma quantidade e o mesmo valor dos quibes, das coxinhas, e ela vai ter um ganho maior de R$340 aqui, apenas aqui. Ou seja, hoje ela vende um total de R$1.250. R$340 a mais que ela vai vender, vamos somar isso aqui, é por causa da venda de pãezinhos. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Isso aqui vai dar 10, isso aqui 9, isso aqui vai dar 15. Ou seja, ela hoje ganha R$1.250 vendendo pãezinhos, mas ela vai ter que passar a ganhar R$1.590. Isso é por conta desse aumento de R$340 aqui, né? O ganho que ela ia ter a mais seria por causa disso. O que o problema está perguntando? O número de pãezinhos a mais que a dona norma vai ter que produzir sem alterar a quantidade. Tá, quantos pãezinhos a mais? Quantos pãezinhos correspondem a isso? Ela agora está ganhando R$1.590 vendendo pãezinhos. Se cada pãozinho agora ela está vendendo por R$0.20, quantos são os pãezinhos que ela vai ter que vender? Você vai pegar esse valor e vai dividir por esse preço do pãozinho. Quanto é que vai dar isso aqui? R$1.590 dividido por 0,20. Isso aqui vai te dar um número de pãezinhos que ela vai ter que vender. Quanto é que vai dar isso aqui, hein? Dividir por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar por 5, né? Multiplicar por 5. R$1.590 vezes 5. Quanto é que vai dar isso aqui? R$1.590 vezes 5. Eu gosto mais de multiplicar do que dividir. É mais fácil, né? Então, se você multiplicar por 5, é a mesma coisa que dividir por 0,2. Isso aqui vai dar 0. 9 vezes 5. 45. Vão 4. 5 vezes 5, 25. E 4 dá 29. Vão 2 aqui. 5 vezes 1, 5. E mais 2, 7. Então, ela vai ter que vender 7.950 pãezinhos. Hoje, ela vende 5.000 pãezinhos por esse preço. Ela vai ter que passar a vender 7.950 pãezinhos por um preço menor. Essa é a ideia aqui da pesquisa de mercado dela, né? Reduzir o preço de venda de cada pãozinho e aumentar a sua quantidade para resultar num aumento de receita, né? De valor arrecadado com a venda. Pronto. Então, quantos pãezinhos a mais ela vai ter que vender? Ela está perguntando isso aqui, ó. O número de pãezinhos a mais que ela vai ter que produzir. Então, você faz essa conta aqui. Você pega 7.950, subtrai 5.000, que é o que ela vende hoje de pãezinhos. Quanto é que vai dar isso aqui? 2.950. Então, ela tem que produzir mais 2.950 pãezinhos por mês, acima do que ela já vende hoje, né? 2.950 pãezinhos. Então, olha aqui, ó. Resposta certa, ó. 2.950 pãezinhos. Resposta certa, letra B de Bravo. Respostaacak 4. Resposta 7.950. Resposta certa, ó. Resposta safer. Resposta. Resposta. Resposta.